Alô galera, Charapinho do programa do Rotinária, tudo bem com vocês? Olha só, vamos dar uma super dica aqui de uma empresa muito séria de um amigo meu, Henrique Barsotini, é que é Barsotini Engenharia, olha aí que beleza, tá vendo só? Dá pra você fazer construção ou reforma, vem pra Barsotini Engenharia, também tem projetos aqui, arquitetônico, estrutural, elétrica, projeto 3D, tem muitos softwares aqui, muita tecnologia, o cara trabalha com todo tipo de software, corre pra cá, ele também tem móveis planejados aqui, você precisa desenvolver um móvel na sua casa, fazer um design interior, é um lugar. Olha só também, materiais e serviços, revestimento porcelanado, passilha, telhado, pergolado, piso laminado, é muita coisa, cara, que os caras fazem aqui, tudo com muita tecnologia, muito profissionalismo, as reformas que eu fiz aí, cara, fiz com eles aqui, é show de bola, Barsotini Engenharia, anota o telefone aí, é 940-314-274-19-9868-8507, é isso aí, mano, aqui de Cotinha, Barsotini Engenharia, Cotinha e região, liga pra cá, ou se não, entra no site também, Barsotini Engenharia.com.br, a gente precisa de DNA falar comigo, tá bom? Mas se você precisar de reforma, construção, você vai aqui, Barsotini Engenharia, não, fala com o Henrique, o Henrique é muito louco, bora, é isso aí, tamo junto, misturando, agora é o Henrique, tamo junto, liga pra cá, entra no site, é nóis, ah, ah!